Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar sobre o presente de Natal que eu comprei para minha filha, que foi um painel genético. E por que eu comprei esse painel genético, vou dar de presente para ela e vou dar de presente também painel genético para os meus pais. Porque minha filha é vegana, então vou começar por ela. Teve uma mãe vegetariana, então foi um caminho, assim, digamos, natural. No consultório eu também atendo muitos vegetarianos, muitos veganos, muitas pessoas que adotam uma dieta baseada em plantas com objetivos de saúde ou com objetivos de ter um impacto menor ambiental ou um objetivo filosófico, não importa. Mas pessoas que me procuram para fazer ajustes na dieta. E hoje eu gostaria de falar dos genes que nós podemos avaliar para saber se essa pessoa lida bem com essa dieta riquíssima em vegetais e com zero ou quase zero de produtos de origem animal. Porque nós temos sim que preservar o ambiente, mas é importante também termos saúde para conseguir lutar pelos nossos objetivos, para conseguir fazer as coisas que amamos, para conseguirmos estar com as pessoas que enchem a nossa vida de significado. Então, por exemplo, um vegetariano vai almoçar e vai comer arroz, feijão, vai comer salada, vai comer de repente uma torta, mas se ele escolhe folhosos, por exemplo, para compor esse prato dele, pode escolher couve, pode escolher brócolis, pode escolher espinafre, essas folhas, elas vão ter vitamina B9. E a vitamina B9 nos elementos de origem vegetal vai estar ali na forma de folato e dentro do organismo, esse folato, essa vitamina B9 precisa ser transformada em metilfolato, certo? Então, o metilfolato é a forma que o nosso corpo utiliza da vitamina B9 para proteger o material genético, para que a pessoa não fique anêmica, no caso com anemia megaloblástica, para se a mulher engravidar, ela diminuir o risco de malformação da espinha, do bebê. Então, existem genes, um deles é o MTHFR, que vamos avaliar para saber se a pessoa consegue pegar esse folato do alimento e transformar em metilfolato. Ou mesmo que a pessoa recebesse um suplemento, ela pode receber ácido fólico, ela consegue transformar o ácido fólico em metilfolato ou não? Porque se isso não acontece, aumentam o risco de várias questões de saúde, inclusive de depressão, e nós não queremos isso. Outro nutriente muito importante para o vegetariano é a vitamina B12. Uma dieta vegana, vegetariana, ela vai ter muito pouca vitamina B12, às vezes até zero de vitamina B12, mas o nosso intestino contém ali bactérias que produzem um pouquinho de vitamina B12. Agora, nós conseguimos absorver essa B12 das bactérias? Então, existe um gene que podemos avaliar também, que é o gene FUT2, e dependendo da variação que a pessoa tenha desse gene, do polimorfismo que a pessoa tenha desse gene, ela pode estar ou não absorvendo a B12. Então, pode ser importante ou não ela ajustar a dieta, ou voltar a consumir algum alimento de origem animal que tenha B12, como um ovo, ou então, se a pessoa quer de fato ser vegana, mas não absorve essa B12 produzida pelas bactérias, tomar um suplemento de B12, que é o indicado, na verdade, para todos os veganos. Existe um outro gene super importante, que é o BCM-O1. Esse gene, ele é fundamental para que a gente consiga converter o beta-caroteno, que é um pigmento alaranjado que a gente tem na manga, na cenoura, na abóbora, na forma ativa da vitamina, que é a vitamina A. A vitamina A é super importante para a nossa pele, para o nosso cabelo, para a nossa imunidade. Ela é importante como antioxidante, vai prevenir vários tipos de doenças, vários tipos de câncer, vai prevenir o envelhecimento precoce, vai prevenir a degeneração macular, para que a gente consiga enxergar bem por toda a vida. Então, se a pessoa tem qualquer polimorfismo de BCM-O1, que ela não consiga transformar o caroteno dos alimentos em vitamina A, ela também vai precisar suplementar e minimamente acompanhar, então, anualmente, com os exames de sangue, como é que está a vitamina A na corrente sanguínea, se não quiser suplementar sempre, tá bom? Outro gene super importante de avaliarmos no vegetariano é o FADES2. Esse gene vai dar origem a uma enzima que transforma o ômega 3 de origem vegetal, que está presente na chia, na linhaça, no cânhamo, na forma de ômega 3 que o nosso corpo utiliza, como o EPA. Então, se eu não consigo fazer essa conversão, vai faltar o ômega 3, para deixar o meu coração saudável, o meu cérebro saudável, para prevenir problemas cardiovasculares, neurodegenerativos. Então, saber como funciona esse gene é muito interessante para aqueles que têm uma dieta à base de plantas. Além de outros genes, porque existem um conjunto de genes, não só o FADES2, que influenciam na conversão do ômega 3 de plantas no ômega 3 do tipo EPA. E várias vitaminas e minerais participam dessa conversão. Então, vitamina B3, B6, vitamina C, zinco, magnésio, biotina, tem um papel ali importante para essa conversão do ômega 3 na sua forma ativa. E se nós temos polimorfismo, se nós temos variações de genes que fazem parte do metabolismo de qualquer um desses nutrientes, nossa conversão também vai ser menos eficiente. E aí, de novo, uma pessoa poderia optar por voltar, de repente, a comer peixe, ou não, quer continuar sendo vegetariana. Então, suplementar aquele nutriente que faz falta para ela e suplementar em uma quantidade boa. Por quê? Deficiência de ômega 3, deficiência de B12, tudo isso afeta muito a nossa saúde e afeta principalmente a nossa cognição. Então, estou super entusiasmada com esse presente, vai ser um ótimo presente. Minha filha já sabe que vai ganhar esse presente, tá? Também achando muito legal. E vou dar o mesmo presente para os meus pais. No caso dos meus pais, o que eu quero avaliar são outras questões. Então, já tenho pais idosos e quando vamos envelhecendo, quando nossas células vão envelhecendo, elas vão funcionando mais lentamente e o risco de certas doenças aumenta naturalmente, certo? Então, se você é vegetariano, um dia você vai ficar doente. Se você é vegano, um dia você vai ficar doente. Se você é onívoro, como de tudo, também um dia você vai ficar doente. Todo mundo vai passar por esse processo de envelhecimento, é um processo natural, universal, irreversível. Estamos todos nesse mesmo barco. Mas, quando somos jovens, o nosso corpo funciona de fato muito melhor. Então, uma pessoa de 20 anos, de repente, come pizza até não poder mais, toma cerveja até não poder mais e está tudo bem no dia seguinte, vida normal. E uma pessoa mais idosa, ela vai tendo um envelhecimento celular. Isso pode afetar a digestão, isso pode afetar a forma como o coração funciona, a forma como o pâncreas funciona, a forma como o fígado funciona e assim por diante. E se a pessoa tem, além disso, polimorfismos, variações genéticas, e todos nós temos, certo? Algumas variações são insignificativas, então, podem ser variações que fazem com que o seu cabelo seja mais escuro ou mais claro do que o meu, com que sua pele seja mais escura ou mais clara que a minha. Essas variações não querem dizer absolutamente nada. Mas, existem outras variações que estão relacionadas a risco de doença. Então, conforme vamos envelhecendo, se nós sabemos quais são os genes que estão alterados e que podem prejudicar o controle da glicemia, do colesterol, dos triglicerídeos, do ácido úrico, nós podemos trabalhar de forma mais preventiva, mais interessante, com uma dieta mais adequada. Inclusive, esses testes genéticos, eles dizem também, será que você consegue lidar bem com carboidratos? Será que você consegue lidar bem com gorduras? Você tem alguma intolerância ou alergia alimentar que possa ser diagnosticada também por meio desses testes? Então, são testes muito legais. Eu estou bem feliz com a escolha desse presente para a minha família esse ano. Esses testes podem ser pedidos por qualquer profissional de saúde. Eu faço pedido desse tipo de teste para as pessoas interessadas durante as minhas consultas. Acredito que esse seja o futuro da nutrição individualizada, personalizada. Quem sabe, no futuro, todo mundo já vai sair da maternidade com um teste genético feito, não é? Porque isso vai nos dar muito mais ferramentas para que nós possamos ter uma vida longa e saudável. Já saber como o nosso corpo funciona desde o início, para que possamos fazer melhores escolhas em relação à alimentação, em relação à suplementação, em relação ao estilo de vida. Esse talvez seja o meu último vídeo do ano. Então, desejo a todo mundo um maravilhoso final de ano, um bom Natal, um bom Ano Novo. E nos encontramos de novo no iniciozinho de janeiro.